Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Paulinha, o tamanho do Gabigol na história do Flamengo, lembrando que com o gol de ontem, ele tá na cola do Renato Abreu, que o Penedaço da Rádio Globo CBN chamava de Renato Atômico pelas patadas e pode se tornar artilheiro do Mengão no século XXI. Qual o tamanho do Gabigol pra você na história do Flamengo, Túlio? Ô, Paula! Se já tá entre os cinco maiores, como tá na tela, eu acho que faz. A história? A história centenária do Flamengo, o Gabigol tá no top 5? Tá. Pra mim, sim. Predestinado, comenta a Lohana Pires, que agora eu quero saber. A galera vai fazendo aí o seu ranking, né? Seu top 5 dos maiores da história do Flamengo. O que eu acho que eu colocaria Zico, óbvio, Leandro. Aí a gente pode pôr Júnior, né? Zico, Leandro, Júnior, Gabigol. Já entra aí pra mim. Então, é o quarto no ranking da Paulinha. O Nayon, rubro-negro, concorda. Túlio? Cara, é difícil. É difícil, assim. Eu não tenho dúvidas que o Gabigol esteja entre os 10. Porque, assim, cara, a gente tem muitos craques, assim. A gente tem Neônidas. Neônidas, meu irmão, era absurdo. Zizinho, mano. Zizinho, assim, era... Zizinho só não foi maior para o futebol brasileiro por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Que ele teve Copa do Mundo e tal. Assim, jogava demais. O próprio Dida, que era ídolo do Zico. É um negócio que eu teria que sentar para pensar. A gente teve também... Que o Zizinho jogava mais que o Pelé, né? Muitos dos antigos... Sim, para muitos, porque na época... Vamos botar para o ano de 40, você nunca teve ver. No Brasil não era, cara, uma coisa popular. Então, o Zizinho foi muito prejudicado por isso. E como eu falei, por conta da... Todo mundo falava que a Copa do Mundo, se eu não fosse a 42, era a Copa do Zizinho. E acabou que teve a Guerra Mundial, não teve a Copa do Mundo. O Zizinho perdeu essa oportunidade de se mostrar, vamos dizer assim, para o mundo, né? Mas, para muitos, assim, tem debates sobre historiadores que dizem que o Zizinho jogou mais que o Pelé. Para vocês terem noção do tamanho de Zizinho. E Leônidas, Leônidas é considerado, assim, um jogador negro, né? E foi um dos primeiros a começar a fazer marketing no futebol. Tanto que o Diamante Negro é uma marca de chocolate inspirada no Leônidas, né? Que era chamado de Diamante Negro. Mas era um cara que jogava demais. Era um cara que inventou da bicicleta. Então, assim, é um negócio absurdo. E que são caras que são muito importantes, que entram nessa questão também da popularização do Flamengo. Dessa coisa do clube de massa, né? De você... Então, assim, o Gabigol tem a importância de ter feito os dois gols da final da Libertadores. O Zico, assim, é outro patamar. Eu acho que é botar o Zico e o Top 5, entendeu? Porque o Zico está acima. O Zico ultrapassou até os seus mestres. Então, é um negócio, assim, absurdo, né? Tem outros jogadores. Mas, assim, entre os 10, entre os 5, eu teria que fazer uma análise aqui. Ver um critério. Mas é difícil falar. Não, é difícil, cara. É difícil. Que foco. Não, é difícil colocar, entendeu? Não dá. O Adriano não está nem... O Adriano não está nem entre os 10, cara. Então, vamos lá. Quem é o número 2? Depois do Zico, quem vem, Túlio? Depois do Zico? Depois do Zico, na minha opinião, vem o Júnior. Depois do Leandro. Nessa eu vou com a Paula. Eu iria de Leandro na 2. E Júnior na 3. Tá, quem seria o 4, então? Porra. O 4 eu colocaria Leônidas. Quinto Zizinho. Cara, você tem Reis também. Você tem... O cara dá libertadores para a gente, Túlio. É que eu estou falando... É como... Cara, é como... Cara, é como... Não estamos falando de craques da história. A gente está falando dos maiores jogadores da história. Não, mas aí, não. Mas aí, olha só. A gente pode botar o seguinte. Os jogadores que são importantes ou que foram decisivos... Se for botar decisivo, para mim, o Nunes está acima do Gabigol. Ganha disparado na frente. Artilheiro das grandes decisões. Final do Mundial. Perdeu o primeiro brasileiro. Então, assim, são critérios diferentes que a gente vai adotar. Aí, se você botar, assim, os caras que eram craques, que jogavam demais... Você tem... Cara, assim, os caras... Zizinho era absurdo. Leônidas também. O próprio Domingos da Guia... Cara, era zagueiro, mas, assim... O cara era craque. Era craque de o cara sair da zaga. Assim como o Leandro. Leandro, você era um lateral que, meu irmão... Tipo assim, se eu botar hoje, é nível rascaeta, que é meia. Então, assim, eu vou botar aí. A gente está passeando pela mitologia do Flamengo aqui. A gente está na história do clube. Porque, é claro que o Romário jogou mais bola que o Gabigol. Talvez até o próprio Adriano, sei lá. Tenha sido um... Não, no Flamengo, não. O Gabigol... Não no Flamengo. Não no Flamengo. Na carreira. Eu acredito que o Adriano tenha sido um... Ah, sim. Na carreira, sim. Porque ele jogou na Itália foi barbaridade, né? Agora, na história do Flamengo, pro Flamengo, você acha que o Zizinho... Não, mas eu não comparo esse. Se a gente for botar na história, o Romário, apesar de eu considerar um dos maiores ídolos da história do Flamengo, não está no top team. É isso. Não tem menos no top five. Mesma coisa o Adriano, que na minha... É o que a gente está falando. É, não está ali. Mas você tem, porque são contextos diferentes. É como eu estou falando. Você pegar o próprio Zizinho, entendeu? A importância... Você vai pegar o Carlinhos Violino, por exemplo. É brabo, entendeu? Você tem outro... Você tem o Modesto Bria, também, que tem uma importância na história do Flamengo. Gigantesca. Então, assim, é um negócio complicado. Você teria que ter uma análise, utilizar critérios mais específicos para definir isso. Aí a galera está zoando aqui. Pô, mas não dá para botar aqui. Rapidinho, o Antônio... Alô, não dá para fazer o tudo, tem que ser top 20. Quem já falou uns 50 anos? Não, não. É porque tem muitos jogadores que eu estou falando. Você fala assim, pô, quais são os jogadores mais importantes da história do Flamengo? Tá, mais importante da história, em que critério? Ah, decisivos. Pô, decisivos, de repente, o Gabigol possa estar entre os cinco. Mas entre os da história, você tem contextos diferentes. Você pegar Leônidas, não tem como você pegar e tirar a importância do Leônidas para a história do Flamengo. Modesto Bria, entendeu? Domingos da Guia, o próprio Zizinho. É difícil você pegar esses caras e... Quer ver outro? Evaristo de Macedo. O cara começou no Madureira, veio para o Flamengo, saiu daqui, foi para a Europa, fez sucesso. Mas assim, o cara levou o nome do Flamengo para o mundo. E o cara é ídolo de Real Madrid e Barcelona. Então, assim, cada um tem a sua importância. É difícil. Daria para fazer, mas teria que ter um critério muito específico sobre isso. Agora, colocar o Brocador na mesma lista que Maurinho, Walter Mioca e Valbaiano, Massa Araújo, é sacrilégio, né? Canagem com o Brocador. O Brocador está muito... O Adriano, desculpa aí, tinha que ser até agungado. O James Leal lembra do Rubens, doutor Rubens, grande craque famoso no rolo compressor do Tri 53, 54, 55 do Flamengo. Lohana Pires está falando que vai ser top 50, pelo jeito. É, pipoca no micro-ondas hoje. Não, eu acho que os critérios têm que ser mais específicos. O cara quer botar aí, está dentro do Léo Moura. Desculpa, Léo Moura, está de brincadeira. Não, Léo Moura não, galera. José Edilson, segundo. Moisés Ted, galera toda, comentando, participando. É difícil, não é? É muito bravo. A gente está zoando tudo, mas realmente é banho. Cara, o Flamengo, olha só, o Flamengo, você pega quando você zoa que o Fluminense não tem ídolo, que o ídolo deles é Jô Soares, Chico Buarque, que eles têm um montão de torcedores ilustres. O Flamengo tem muito ídolo, mas muitos ídolos mesmo, assim. É gigantesco. Você pode pegar na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, anos 2010, anos... É muito ídolo, cara. Tem um comentário, eu perdi agora o nome. Tu falou que a gente tinha que fazer isso por década, para facilitar. Foi o Felipe. Foi o Felipe. É muita gente. Porque se você for considerar, cara, o time de 2019, o time titular, tá? Não estou falando de reserva, de coisa, não. Você já quer deixar o Lincoln de fora, né? O time titular de 2019, quase todo mundo se pode considerar como ídolo. Ah, cara, tem alguns que eu não considero, não. Assim. Eu acho que o ídolo, para mim, o ídolo, não estou dizendo da importância, estou falando do ídolo para mim. O ídolo é uma questão, eu acho que é pessoal. Tirando a importância ali do jogador para o clube naquele campeonato ali. Isso aí não muda, é como, assim, por exemplo, tem muita gente que colocava o Elias acima do céu e da terra, né? Eu não colocava. Eu, para mim, o jogador do Flamengo, apesar, por exemplo, o Gabigol, na minha opinião, ele ia torcer para o Santos. Normal. Mas se um dia o Gabigol estiver com a camisa do Flamengo, ficar se declarando para o Santos com a camisa do Flamengo, ele vai para o Santos, você declara lá para o cara. O Elias fazia isso com o Flamengo. Ele vai estar com a camisa do Flamengo. Ah, porque eu amo o Corinto, então vai para lá, pô. Vai jogar lá no Corinthians. Ele foi para lá, jogou porra nenhuma. Bem feito. Então, assim, tem outros jogadores aí. O ídolo, na minha opinião, na minha avaliação, transcende, não é a importância dele para o clube. O ídolo, para o túnel, o pessoal, ele transcende o campo. Assim como o Adriano. Tem muita gente que considera o Adriano maior que o Gabigol, justamente pelo que o Adriano representa também fora de campo, que é o cara da favela, é o cara que não se desliga da sua raiz, Zuzico. É um cara que foi um puta de um atleta dedicado, é um cara à família, pouquíssimas polêmicas na carreira, é um cara que sempre foi um exemplo. E assim, você vai. Tem outros aí, por exemplo, Rafinha. Rafinha é para o meu caráter, entendeu? Tipo assim, eu não considero o ídolo. Tirando Rafinha, do time titular de 2019, quem você não considera ídolo? Do time de 2019? Talvez o Mari, ficou muito pouco tempo aqui, reconheço a importância dele, chegou, vestiu a camisa ali, tomou conta da posição, acho que só. Mas de resto, né? Ido, assim, quase todos. Beleza. Vamos tocar aqui, que tem muito assunto ainda. A gente perdeu bastante tempo nessa resenha, mas essa resenha é legal, né? A galera vai fazendo lista, ranking, o debate está legal também. Galera perguntando sobre lista. A gente lembrou, Doval. Doval era sacanagem, irmão. Porra, Doval, Fio Maravilha, que o Dugit estava sendo contestado aí. Ah, Fio Maravilha não jogava nada. Mas Fio Maravilha tinha uma época do Flamengo que não ganhava nada. No contexto folclórico também, assim, como a gente lembra do Brocador, Obina. Quem vai dizer que Obina não é ídolo? Tá de sacanagem, pô. Obina, Obina está no top 5, amigo. Ah, o quê? Tá de brincadeira, esse gol do Obina contra o Paraná. Tá de sacanagem. Pessoal, bota na tela. Obina está no top 5 ídolos do Flamengo. Obina, olha só. Obina, não estou colocando a importância do clube. Vamos para mim. Aquele gol do Obina contra o Paraná, aquilo é como se fosse um título para o Flamengo. Entendeu? Sávio também jogou demais, mas, por exemplo, Sávio ganhou poucos títulos relevantes no Flamengo. Eu considero ídolo, mas era meu ídolo adolescente. Então, é uma questão pessoal. Para a importância do Flamengo, aí ele entra nem no top 20 para a história do clube. Porra, agora o Obina. O nego não botar o Obina, importante para a caceta na história, está de sacanagem. O gol que ele fez lá em 2005 contra o Paraná é gol de título, irmão. Está de brincadeira, está de sacanagem. A gente não foi rebaixado por causa do Obina. Sou fã da Obina. Agora a produção recorta essa parte que o Túlio fala, que ele está no top 5 e tal. Faz uma manchete bem legal. No meu top 5, você pode ver que quando eu falei da importância dos jogadores, nem citei o Obina. A gente também não citou o Adilho e o Adilho também está lá em cima. Eu citei o Adilho. O Andrade foi campeão técnico e foi campeão dentro de campo. O Andrade jogava demais. Mas o Adilho jogava ainda mais, né, cara? O Andrade era craque, mas o Adilho... Não, porque ele também jogava em coisas diferentes. O Andrade era volante, né? Aquele volante marcador de muita qualidade. E o Adilho jogava mais ali para cair pelo lado esquerdo, às vezes para o lado direito também. E o meio campo, porra, assim, jogava muita bola. Sacanagem. O Adilho era gênio. O Adilho era gênio. Era gênio. Renato Gaúcho fez 87 e está de sacanagem, irmão. Pô, é de brincadeira. O Adilho era gênio.